Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ben Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, continuando os nossos vídeos sobre o evento de Mortal Kombat 11 que participamos, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Killer Shinnok, que é o proplayer brasileiro que venceu o Combo Breaker 2018 no Mortal Kombat X, que é um dos campeonatos mais conceituados que acontecem todo ano. Mais uma vez, peço desculpas pela qualidade do áudio que foi gravado com o celular e sem mais delongas, bora lá! Antes de mais nada, obrigado. Galera, estamos aqui com o Killer Shinnok. Se vocês não conhecem, assistam mais o Cup of Justice e Mortal Kombat X aí. E aí, galera? Beleza? Bom, antes de mais nada, eu queria saber quais são as suas primeiras impressões a respeito do Mortal Kombat 11. Então, primeiro, quando eu vi o primeiro gameplay lá nos Estados Unidos, eu fiquei com medo de ter um zone muito forte, que o zone dominasse o jogo. Isso foi uma minha preocupação e foi onde eu já comecei, vendo o gameplay, eu comecei a procurar alguma resposta. Eu vi que muitos charts tem teleporte, muitos charts tem jeito de sair do zone como golpes de longo alcance, então, tipo, já foi um alívio pra mim. E isso foi comprovado hoje, o jogo não é full zone, o jogo é pau a pau, você tá na frente do cara, você tem que ter um espaçamento bom pra punir, você tem que ter uma reação boa pra ver a opção que o cara escolheu ir punindo do jeito certo. O jogo tem, tipo, combos lindos. Eu não consegui nem ver todos que tem no jogo, porque são muitos e muitos, incluindo a nova mecânica crushing blow, né, que estende alguns combos, causa mais dano em outros. Então, tipo, o jogo tem muito a oferecer, cara. Eu vi alguns comentários, tal, a respeito, você falou da questão do zone, né, a gente sabe que nos primeiros meses dos jogos do Netherrealm, geralmente a gente vê o zone muito forte, né. Então, isso acho que dá pra Baraka, por exemplo. O Baraka é um problema, porque ele tem o projeto médio, né, não dá pra baixar sem defender, porque ele não passa, ele te acerta. Só que acontece, ele é reagível, tipo, apesar de ser literalmente rápido, você sabe quando o Baraka vai começar a arriscar a mão dele se você consegue pular e punir. Ou da teleporte, que no caso eu tava de Scorpion. Então, não é um gameplay que vai ser muito forte no jogo, sabe, você pode usar. É claro que muita gente vai ser acertada pela magia do Baraka. Eu fui acertado muitas vezes pela magia do Baraka hoje. Só que é coisa que você consegue sair. Não é coisa, tipo, nível Deadshot no início do Injust. Não é uma coisa desse nível. É uma coisa que, tipo, dá pra lidar. E quem gosta de zoning consegue até fazer um jogo de zoning ali. E quem gosta de Rushdown consegue fazer um jogo de Rushdown, então tá bom pros dois lados. No canal a gente viu muitas pessoas reclamando, falando que esse jogo ficou muito parecido com Injust e tal. Você acha que isso é uma coisa ruim, um jogo mais cadenciado? Qual que é o estilo que você prefere? Então, inicialmente eu também tive essa ideia a partir da aparência dos personagens. Eu vi o personagem no gameplay pela internet e falei, nossa, o engine, tipo, o jeito que o personagem foi feito, a aparência dele tá parecido com Injust. Vendo aqui cara a cara eu vi que não é isso. Eu vi que os personagens estão muito maiores do que pareciam. Os personagens estão muito mais realistas do que apareciam. Eu acho que eles deram um toque a mais entre a revelação e o gameplay de hoje. E eu acho que o método Injust, como a gente já sabe, é o zoning. O método Mortal Kombat X é o Rushdown. Eu acho que é meio que uma mescla dos dois, só que dando as oportunidades defensivas e ofensivas que cada um precisa. Dá pra perceber que esse jogo ficou muito focado ali na questão do footsies, né? Você acha que isso favorece a questão do ambiente competitivo? Exatamente. Os footsies, eles são como se fosse a base de qualquer jogo de luta. Você tem que saber o espaçamento dos golpes do seu oponente. Tem que saber o espaçamento dos seus golpes. Fazer o oponente errar, fazer o oponente cometer erros como usar um golpe que não te acertou. Quem chama de WeFa? WeFa algum golpe e você ir com o seu golpe de longo alcance puni. Isso tá muito presente no Mortal Kombat XI. E foi o que eu fiz a maioria do tempo hoje aqui com o Scorpion. Porque o traz quadrado dele, o traz um, ele tem um alcance muito longo. Se eu acertar, eu consigo ver que acertou e dar o teleporte. Amplificar o teleporte, dar um golpe, usar a spear dele. Amplificar a spear e começar a pressão. Então, quem tiver os footsies melhores, vai ser muito recompensado nesse jogo. Agora, uma pergunta a respeito do seu dia a dia como competidor. Quanto tempo você treina com cada personagem? Ah, eu vou especializar nesse daqui ou você precisa aprender todos? Como é que funciona? Em tempo médio, assim, de mais ou menos o personagem ficar pronto pra eu jogar no campeonato, é mais ou menos uns 10 dias. Mas de quantas horas por dia? Umas duas horas por dia. Diferente do que o pessoal pensa. Eu não fico o dia inteiro jogando. Eu tenho a vida normal. Só que eu treino da maneira certa. Inclusive, aproveitar pra também falar do meu caráculo. Eu tenho uns tutoriais lá. É youtube.com.br Killer Shinnok. Lá eu ensino o premidato. Ensino como o cara sai do casual e vai pro profissional. Que é isso que eu acho que tá faltando no Brasil. No Mortal Kombat X eu tinha 5 personagens competitivos. Porque, na verdade, num campeonato você não precisa de tantos personagens. Não precisa treinar o cast inteiro pra jogar no campeonato. No Mortal Kombat X eu pretendo ter uns 5 personagens competitivos também. E tentar treinar eles da maneira mais rápida. Do jeito certo. Pra conseguir competir e ganhar lá fora. O próximo campeonato internacional que já tá confirmado que eu vou votar. É o combo breaker de 2019, né? Até porque eu fui o campeão dos outros 2018. O pessoal vai tá bem na expectativa aqui que eu vou trazer pro 2019. Se realmente eu ganhei por mérito lá nos Estados Unidos. Porque eu vou conseguir trazer, sabe? Porque eu vou treinar mais. Eu deixei o serviço pra treinar. Então tá numa fase boa pra eu ir lá e ganhar. Como é que é a sensação de enfrentar o Scar? Então eu já tinha enfrentado o Scar. E foi uma história engraçada. Porque o meu primeiro top 8 eu enfrentei o Scar lá em 2016. E foi 3 a 2 pra ele. Eu tava Johnny Cage naquela época. Ele tava de Sonia também. E aí foi tipo uma revanche, né? Porque eu enfrentei ele de novo. Só que ele foi na grande final. Só que foi 3 a 2 pra mim agora. Então foi tipo super satisfatório. Killer Shinnok, muitíssimo obrigado. Obrigado, cara. A gente do Meia Lua agradece aí. Foi um prazer conversar com você. Prazer te conhecer. Valeu. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma